Ele falou que passa no campo. O campo é ali, né? É. Ela é bem lenta. Hã? Até ela atravessar ali, ó. Nossa, que dó, né? Bonita, né? Olha. Nossa, olha que belezinha. Olha que linda. Olha. Grandona. Olha. Que legal. Que legal. Que legal. Agora que ela tá mais segura aqui. É, o cachorro já não pega ela, né? Eu acabei de entrar na pista. É, sair da pista. Quem não pega ela dela. Digo, né? É. Essa é a coisa delle Spirit used. Zareitagem, né? É. É.